forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, respondendo aos ouvintes. Lembrando que a sua participação é fundamental para que existamos, para que nos mantenhamos no ar, é importante, é fundamental que você participe conosco. E você pode participar pelo telefone fixo 3386-1400 3386-1400 e pelo nosso aplicativo do WhatsApp 984867633 984867633 984867633 E você também pode participar pelas redes sociais. Estamos no Facebook, já estamos ao vivo no Facebook, você pode participar conosco através do Facebook, além de estarmos em todas as redes sociais. Compartilhe com seus amigos aí do Facebook, convide seus amigos para ouvir, para ver, para nos assistir. Nós sempre falamos aqui de mensagens boas, mensagens positivas, tentamos responder as questões doutrinárias espíritas, nem sempre conseguimos, mas na medida do nosso conhecimento, tentamos responder a todos que nos perguntem, que nos questionam, então participe conosco, nós sempre estaremos aqui à sua disposição. Lembramos também que as questões não conseguimos responder todas, por isso tem algumas questões que ficam da semana anterior, nós começaremos por ela. Tem um tema que ficou aqui, uma pergunta da semana passada, que é fundamental, que é importante, e Jesus falou dele assim um milhão de vezes, que foi sobre o perdão. E o Marcos lá da piedade, pede para a gente definir perdão. Ô Marcos, definir sentimento é muito impossível, porque para definir eu pego o dicionário, vou lá no dicionário, ah, o perdão é isso, mas a gente prefere até aprofundar um pouco mais nisso, dizendo, eu não vou definir perdão, porque a hora que eu definir, ele deixa de ser perdão. A hora que eu definir amor, que é uma coisa abstrata, ele pode ser concreto, então não temos como definir uma coisa abstrata. O que a gente pode dizer é, quando alguém nos magoa, quando alguém nos fere, nós sofremos. Sofremos porque ainda somos espíritos imperfeitos, ainda temos dificuldades. E para que nos livremos desse sofrimento, é preciso perdoar. E muitos espíritas, principalmente, diz, perdoar é esquecer. E eu digo que esquece quem tem Alzheimer, quem tem demência, quem perdoa não esquece, graças a Deus, ele mantém a sua memória intacta. Quem perdoa, deixa de sofrer. Então, quando você perdoa a uma ofensa, você vai se lembrar dela, mas não vai sofrer mais. O Fred Luskin, um psicólogo americano, escreveu um livro chamado O Poder do Perdão, ele diz que nós sofremos, via de regra, não com o que nos acontece. Porque aquilo passa. Você falou uma coisa comigo e daqui a cinco minutos já passou. Nós sofremos porque nos ressentimos, nós revivemos aquele sentimento. E aí, nós sofremos. definir, desculpa, eu, pelo menos, não tenho essa capacidade. A não ser que eu fosse pegá-la um dicionário, acho que não é o seu caso, não é o que você quer saber. Antônio, o que você pode dizer para o Marcos, dentro dessa ideia aí da definição do perdão? Eu gostei muito da sua definição, que o perdão como um sentimento é uma coisa indefinível. Indefinível. Por ser uma coisa abstrata. Então, realmente, torna-se, você pode, talvez, tentar explicar por palavras e aí o dicionário vai ser de muito mais ajuda. O que eu posso falar é que eu li uma passagem de Jesus no livro, agora não me recordo o nome, na qual ele explicava a João, que João tinha, João, tinha muita dificuldade de entender o perdão. Mas me ofenderam, por que que eu não consigo perdoar, mestre? O que que me impede? Eu até quero, estou convencido por vocês que tenho que perdoar, mas não consigo. Ele falou, você não consegue porque a gente perdoa mais facilmente a quem a gente ama. Quando a gente ama o dito ofensor, nós quase que imediatamente perdoamos, ou seja, às vezes nem levamos em conta aquilo como uma ofensa, que é o ápice da coisa. A pessoa ofende você, agrava você, você nem toma aquilo como ofensa ou um agravo, então não tem nem o que perdoar. E por que isso é mais fácil ver com as pessoas com quem a gente ama? O exemplo clássico é a mãe e um filho. Os filhos podem aprontar mil e uma com as mães, coisas terríveis que nenhum ser suportaria. A mãe, não, então estava difícil, ele estava meio mal pensado, é o meu garoto. Ela não toma aquilo como ofensa, porque ela ama demais, então quem ama perdoa. Então acho que o amor... Antônio, deixa eu falar uma coisa aí, interessante, né? Quem ama perdoa. E aí eu vou contrariar você numa maneira... Na boa, numa boa... Quem ama não perdoa, porque não se ofende. E aí, tudo bem, é isso que ele chega lá, não chega nem a tomar com ofensa. Deus não nos perdoa. Não, de jeito algum. Jesus não nos perdoa, porque ele não nos... não se ofende com os nossos atos, com os nossos gestos. Aquilo que a gente considera como ofensa, como um agravo, o ápice é você nem tomar isso como amava, como ofensa, porque você não se sente ofendido por aquilo. E as mães são um exemplo clássico. Então o que acontece? O perdão e o amor estão intimamente ligados, são fundíveis, fusíveis, melhor dizendo. Então eles estão ali. Por isso que é difícil definir. Então você perdoa mais facilmente, ou esquece, ou não leva em conta a ofensa. Quanto mais você ama, e quanto mais você ama, você também não leva em conta as ofensas. Então é aquele negócio do biscoito, né? Vem demais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais. Entendeu? Exato. João, mas... Olha, eu não vou discordar de vocês, mas eu vou definir o perdão. Então? No meu entender, o perdão é um alívio consciencial. Porque quem não perdoa, né? Ou quem perdoa, se livra de um peso difícil de carregar. Quem não perdoa, né? Com a cabeça baixa, com o semblante fechado, não consegue sorrir, não consegue ser feliz e o pior, não consegue fazer os outros felizes. Ainda tem um outro detalhe, o perdão é muito melhor para quem perdoa. Com absoluta certeza, tem sua impressão errada, não perdoei, perdoei fulano, foi bom pra ele, não, foi melhor pra você. Eu até acredito que seja bom para quem é perdoado, mas quem perdoa leva uma vantagem muito maior, é muito melhor para quem perdoa. É um alívio consciencial. Com certeza. Você tem razão, o que eu falei no início, né? Quem perdoa, deixa de sofrer. A Carmen lá de Nova Iguaçu, Antônio, gostaria de saber se a pessoa que tem Alzheimer, quando desencarna, continua o esquecimento ou volta ao normal? Pergunta a Carmen. Ô Carmen, veja bem, qualquer sequela que há no nosso corpo físico, há possibilidade de, ao passarmos para o mundo espiritual, levarmos essa sequela para a espiritualidade, através do nosso perispírito, que não tendo mais o corpo somático, o corpo de carne, nós no perispírito, podemos ainda manter todas aquelas sensações, todas as dificuldades, todas as sequelas que tinha no corpo comum. É muito normal você encontrar na espiritualidade espíritos sem um braço, sem uma perna, cegos, com vários problemas que tinham no corpo. E a gente sabe que no perispírito não há motivos para a pessoa ter essa sequela. Uma vez eu conversando com um espírito que se achava cego, ele dizia que estava cego, não enxergava, eu falava, como você pode ser cego? Você sabe que é um espírito, você sabe que já morreu. Como é que você pode estar cego? Você sabe que você não tem nervo óptico? Como é que você sabe que você é cego? Convence-se que não há necessidade de ficar cego. Aí ele começou a ver, aí começou a dizer que era milagre, não é milagre. Apenas você tomou consciência da sua real situação. Então, isso vale para Alzheimer também. Alzheimer é uma deficiência do cérebro. Alguns neurônios, algumas células deixam de funcionar bem, impedindo que o espírito haja da forma perfeita como deveria ser. Então, se a pessoa falece, ela pode, durante um tempo, ainda levar essa sequela com ela. Até o dia, a hora em que ela vai ter consciência disso, alguém vai orientar, fazer algum tratamento até psicológico com ela, para ela poder se inteirar que isso não é uma coisa obrigatória, e ela, diz assim, entre aspas, se curar disso, que não é verdadeira nem uma cura, é a consciência que ela toma de que aquilo não há necessidade de existir, que o cérebro dela, que estava mal funcionando, ficou aqui na Terra, não foi para lá. A hora que ela acreditar nisso, a doença está curada. Perfeito. Ô, Djalma, responda aqui para Vilma lá de... Eu queria só dar um pitacozinho rapidinho. O P. Espírito, ele absorve todas as nossas experiências, como fosse uma esponja dessa de pia. E a pessoa leva isso para o outro lado, é o ideoplastia, não há como tirar essa hora para outra. Tivemos uma experiência com um amigo, eu trabalhei com um amigo não-vidente, durante dez anos. E depois ele morreu, a esposa dele foi invocada ou se comunicou por isso, não dá vontade, oito meses depois, ele disse, não, ainda não, eu continuo cego. Agora, estamos trabalhando nesse sentido, estou fazendo terapia, aquele negócio... Não é uma coisa, porque é mental, é mental isso, não é uma coisa simples, não é físico, aí já passa a ser mental, fixou-se ali no perispírito, não é tão simples assim como as pessoas pensam. É, como o Antônio tinha lembrado, o perispírito absorve esse e não vai acontecer, normalmente não acontece, de um dia para o outro, desencarnou, não, isso vai levar algum tempo até que ele tenha consciência, até que alguém o ajude, até enfim... Existem clínicas, existem todo médico para tratar disso. Até que ele consegue sair disso. Agora, responde a Vilma, lá de Niterói. Ela pergunta, o que é ectoplasma e endoplasma e qual a diferença entre esses dois? O ectoplasma é conhecido, né? Conhecido porque é essa energia, essa energia fluídica, né? E é que suda do corpo de determinadas pessoas, principalmente de médios nessa especialidade, se é para materializações, movimento de objetos, uma série de coisas, nós conhecemos isso, o ectoplasma ou a ectoplasmia. Agora, o endoplasma é o contrário, ele é o mesmo ectoplasma, só que sei que ele está interiorizado, né? É de dentro para fora. E o Antônio citou muito bem quando estava conversando aqui, ele é o responsável pelas materializações, mas não só pelas materializações, como também pelas, como é que chama? Aquilo que Jesus... Fenômeno de efeito físico, né? Transformação. Irradiação, é responsável pelas irradiações, pelas transfigurações, né? Então, todas essas exudações que vêm de dentro para fora, saem do endoplasma, que é o ectoplasma interiorizado. Isso é o meu ponto de vista, o Antônio parece que tem mais explicação. O Vilma, é uma questão técnica, muito mais técnica, muito mais biológica do que espírita, mais o ectoplasma, a parte externa do citoplasma, a parte da célula, tá? Citoplasma. O endoplasma, uma parte interna desse mesmo citoplasma, tá? Essa é uma parte interna e externa do citoplasma da célula, tá bom? Um grande abraço para você. Antônio Benevides, lá de Duque de Caxias. É assim, o termo nascer da água e do espírito. Ele pergunta aqui no pensado do Djalma, qual seria o símbolo da pureza? Mas aí não é só o Djalma, deixa o Antônio responder essa. É, veja bem, eu vou falar pelo Antônio. É, pelo Antônio, claro, claro. Não, isso é uma questão de interpretação. Há diversas interpretações, a gente nem tem muita certeza se realmente foi aquilo, ipsis literis, o que Jesus falou. Então a gente tem que se basear no que está escrito, o que vem até nós. E algumas religiões pensam uma coisa, dentro do meio espírita mesmo, há mais de um pensamento. Então Jesus pode ter usado uma metáfora para mostrar que o corpo somático, o corpo físico, vem da água, de uma coisa concreta. E o outro corpo vem do espírito. Então ele quer mostrar para o Nicodemus a distinção que existe entre o corpo espiritual e o corpo físico, o corpo somático. E talvez usando a água, a gente não sabe se naquela época, quando eles se referissem à água, pelo modo... Porque a própria religião hebraica até hoje, e o idioma hebraico, o idioma oramai, ele é muito de simbolismos. Algumas palavras que deveriam ter um significado corriqueiro, tem um significado corriqueiro, mas tem sempre um significado diferente, interpretativo, subentendido. Até porque tinham poucas palavras, então eu tive que pegar uma palavra com vários significados. A gente não sabe se Jesus quis usar a água como palavra para dar o significado de que é a base de tudo. Se eu for dizer, o nosso corpo é composto de mais de 70% da água. O planeta, dois terços da sua superfície, é composto de água. Todos os vegetais, todos os seres vivos, têm muito mais água no organismo que outra coisa. Então eu acho que ele quis dizer que a água é a base de tudo que tem vida, tudo que é orgânico, tudo que é material, tem água. Isso é a minha interpretação. Jesus quis fazer essa simbologia usando os artifícios da época. Não sei se é o pensamento do Djalma. Bom, vamos ver o Djalma, o que o Djalma pensa a respeito. Bom, eu vou usar uma outra vertente, já que essa vertente do Antônio está esgotada e é muito boa, foi muito bem explicada. Eu vou usar o nascer de novo, que é uma mudança radical de comportamento. Por exemplo, Paulo nasceu de novo no caminho de Damasco. O nascimento nasceu de novo. Buda nasceu de novo quando saiu do palácio e foi meditar. Francisco de Assis, quando foi para o Junto dos Pobres. Então você vai ter, assim, vários nascimentos de vários companheiros de heróis e vultos nossos aí da antiguidade. Que Moisés, quando abandonou o palácio, ele foi criado no palácio, o faraó, ele abandonou tudo e foi lá para o meio dos judeus para levar aquele povo para o deserto. Ali houve um nascimento, ele nasceu de novo ali. Então, até aqui na rádio, nós aqui, trabalhando, estamos nascendo de novo todos os dias. Ocorre aqui um nascimento, quer dizer, ou um renascimento. Esse trabalho que estamos executando aqui corresponde ao nascimento de novo. Mas o Antônio explicou muito bem. A água está em tudo, né? Ela é preponderante em tudo. O oxigênio, hidrogênio, carbono e azul, somos quatro elementos que formam todos os corpos. Um abraço, Benevides. Nós já falamos bastante aqui sobre isso. É um tema que a gente está recorrente aqui falando sobre isso. É a ideia, que a gente tem como interpretação, o Antônio disse aqui, a gente interpreta dessa maneira. Também, como o Djalma diz, no renascimento, na parte do renascer. José Murilo, de Nova Iguaçu. Gostaria que comentassem sobre a intenção, a intervenção do cientista chinês no DNA de uma criança no vento da mãe que estava com AIDS e nasceu curado. O Murilo, tudo o que o homem faz tem permissão de Deus. É claro que eu posso fazer um monte de bobagem, posso. Mas também Deus me permitiu, Deus permite que eu faça isso. E se ele permitiu que esse cientista descobrisse um método para curar uma doença, que bom. Como o Sabin descobriu lá a vacina para paralisia infantil. Como o Fleming descobriu a penicilina. Paster, descobriu a raiva. E tantos outros. É um trabalho de cientista. Mas, lembrando Einstein, a ciência sem religião é cega ou capenga. E a religião sem a ciência é cega ou capenga. As duas precisam se complementar. Por isso, a doutrina espírita é uma doutrina filosófico-cientista com aspectos morais, aspectos religiosos. Então, o triplé, o tripé, desculpe, o tripé da doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Então, nada de mais nesse fato, segundo a nossa interpretação. Ok, Zé Murilo? Ana Laura, lá de São Gonçalo. Antônio, responde aqui para ela. Gostaria de saber, à luz da doutrina espírita, por que, para os espíritas, os milagres não existem? Veja bem, é uma questão de usar o raciocínio, entendendo o que significa um milagre. Milagre vem do latim. Primeiro tem que definir milagre. Milagre, exatamente. Já que nós estamos na área da definição. Vem de uma palavra miraculum, no latim, que quer dizer admirável. Aquela coisa que chama a sua atenção. Mira, você tem que olhar para ela, porque ela é diferente. É uma coisa que aconteceu de forma inesperada, inusitada, sem explicação. Então, nós usamos no plano português a palavra milagre, que decorre desta palavra latina. E o que quer dizer isso? Toda vez que acontece um fenômeno para o qual o homem não tem explicação, que ele não poderia produzir ele próprio, não poderia reproduzir aquele fenômeno, ele chamava aquilo de um milagre, uma coisa inusitada, surpreendente, digna de ter sido feita a um ser superior, a um santo, a um anjo, a um arcanjo, até o próprio Deus. Porque o homem comum não tem capacidade de realizar um ato semelhante. Então, ele ficava admirado daquilo, passou a chamar aquilo de milagre. Agora, o que nos ensina a doutrina espírita? Que Deus é a suprema inteligência do universo, criou o universo com regras simples, mas rígidas, imutáveis, e o universo está funcionando, segundo os cientistas, há mais de 13 bilhões de anos, de uma forma perfeita, sem confusão, sem nenhum atrito. Não tem confusão alguma no universo funcionando com essas regras. Simples e imutáveis. Agora, por que Deus, que criou isso de uma forma espetacular, e a permitir, ou ele mesmo ser capaz de, atos que contrariem essa regra? Ou seja, Deus ia permitir que alguém, um santo, um sábio, ou lá quem fosse, ou ele próprio, Deus, criasse fenômenos que contrariassem essas regras simples e imutáveis. É um contrassenso, porque se ele criou de forma perfeita, então, se ele tem algo que está fora desse perfeito, aquilo que ele criou não é mais perfeito, porque já tem uma coisa que superou. Então, não é perfeito. E tem um contrassenso. Esse é o argumento de Allan Kardec. Não existe milagre. Existem fatos, eventos que ainda não foram explicados devidamente. Há muita coisa hoje que nós sabemos como acontece, e antigamente achavam que era milagre. Na verdade, há diversos fenômenos no nosso planeta, ou na astralidade, que a gente achava que era uma coisa totalmente estranha. Os próprios eclipses, imagina como era na época antiga, os caras falavam de um eclipse, de um cometa, quando aparecia, havia predição de que aquilo era o fim do mundo, porque não tinha explicação. No momento em que há uma explicação, deixou de ser milagre. Então, a tendência nossa é que tudo um dia deixe de ser milagre. Por isso que a gente não aceita milagre. A gente aceita coisas que ainda não foram devidamente explicadas à luz da ciência e à luz da doutrina divina. O Ana, só lembrar uma fala de Jesus. Não vim destruir as leis, mas cumpri-las. Fazer cumpri-las. Então, por que ele derrogaria as leis de Deus? Isso não faz nenhum sentido. Alguma coisa a acrescentar, Djalma? Eu queria acrescentar um programa que está passando na Rede Grupo, que é Mister M Explica as Mágicas. Então, o desaparecimento do elefante. Então, vê um cenário e você não vê nada. Você simplesmente, por exemplo, a primeira vez não vê nada do cenário, com aquelas moças bonitas, aqueles auxiliares ali, como se fosse uma praça. Em dado momento, ele abre uma tela de pano, mas questão de segundo, quando ele baixa aquela tela de pano, aparece o elefante. É que ele tinha preparado um cenário, um cenário com uma tábua quase invisível, com a árvore, tudo árvore artificial, né? E o elefante estava atrás daquele negócio. Não dá para ver, senhor. Você presta tanta atenção nas moças, e outras coisas que estão ali acontecendo, pessoas brincando e tudo, passando normalmente, você não presta atenção naquele tablado, que está lá no fundo, com aquelas árvores artificiais. Então, na hora que ele coloca o pano imediato, o cara puxa o elefante. Aí, quando ele baixa, ali estava explicado. E explica ali tudo. Eu adoro aquele programa. Explica várias margens que passaram por milagres. Muitas daquelas passaram como se fossem milagres, quando, na realidade, são coisas normais. É. Tudo que a gente não sabe, que a gente não descobriu ainda, como lembrou o Antônio. Pode ser milagre. Sim, pode ser milagre. Você imagina, né? 100 anos atrás, eu ia pegar um celular, né? Tirar uma foto, mandar uma imagem. Isso era um grande milagre. E, com toda certeza, teria sido um grande milagre. Tá bom? Ana de São Gonçalo. Um abraço para você. Já um musezinho lá de São João de Meritir. No mundo espiritual, pode ocorrer mudanças de clima, como calor, frio, chuva, etc, etc? Como aqui no planeta? Olha, eu vou me basear no livro do André Luiz, o nosso lar, que diz que não. E lá, o tempo é um só, é perene, o sol, tudo a mesma coisa. Não há, assim, uma mudança brusca de temperatura, como acontece aqui, tempestade, etc. Agora, é claro que isso aí é para locais de espírito já aclimatado. Porque lá no tal do umbral e outras zonas inferiores... Chora e faz frio. Meu Deus do céu, frio, se sente frio, se sente frio. Porque é mental, veja bem. Aí sim. A vida, a vida do outro lado, do outro lado é mental. É o mundo mental. Em um dos nossos livros, que eu tenho, Segredo Velho Diz, eu coloquei um título, uma titularidade, é o seguinte, o mundo mental, em que eu falo sobre isso, de que vai depender da mente que vai ser desencarnada. Se ela for uma mente comprometida, ela vai sentir todos os rigores do frio, do calor, da fome, de tudo que acontece aqui. Mas naqueles mundos, naqueles locais mais evoluídos, realmente há uma perenidade em todas as situações. Alguma coisa acrescentar, Antônio? Não, é isso mesmo. Dependendo do local moral que você se encontra, a sua mente cria situações de dificuldade ou não. Da mesma forma, se a sua mente está ligada a uma moralidade elevada, você só cria coisas boas. Então, eu acho que eu vou merecer um lugarzinho mais ou menos. Tem dia que vai fazer chuva, tem dia que vai fazer sol. Pode ter uns diazinhos assim, como o calor do Rio de Janeiro. Eu não vou negar. Você não vai fazer com um amigo meu que queria encontrar... Eu não sou santo, Antônio. Já estou preparado para pegar o Rio de Janeiro lá do outro lado. Você não vai fazer com um amigo meu que queria encontrar Jesus ou Chico. Eu quero encontrar minha mãe. Eu só não quero ficar sozinho lá, porque eu não gosto de ficar sozinho em lugar nenhum, nem aqui na terra. Eu também não. Perfeito. Bem, a Sandra Monegalha, lá de Padre Miguel, faz aqui um texto aqui. E acabou o tempo, rapaz. Já passei 26. Desculpa aqui o técnico, que eu nem olhei para o relógio. Então, vamos parar aqui. A gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de janeiro. Fraternidade. Ação do amor. Ano novo. Para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo. Aos jovens com carinho, esperanças de um novo tempo para a sociedade em seus múltiplos segmentos. E o mundo ou o amor? Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Todo domingo, às seis da manhã, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, você pode aprender o Esperanto, a língua da fraternidade, através do curso básico de Esperanto, do professor Silas Chaves. São aulas dinâmicas e sempre acompanhadas de exemplos. Aprenda Esperanto, todo domingo, às seis da manhã, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Notícias sobre as mucidades espíritas, entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais. É o que você tem no programa Espaço Jovem, na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí. Estamos com você todo domingo, às dezesseis horas. Anotou? Espaço Jovem, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembrando mais uma vez que estamos ao vivo, um programa interativo, contando com a sua participação, ela é fundamental, sem a qual o programa não existe. Lembrando que a nossa amiga lá da Baixada, é uma condição sine qua non para que o programa exista, é que você participe conosco. Para responder aos Ouvintes, tem que haver perguntas. Tem que haver perguntas, exatamente. Então é importante que você participe conosco, como tem muitos participando conosco aqui, via Facebook. O Sidney Werneck, dando boa tarde, o Marquinhos Sayoro, 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 é Sayoro, Marquinhos Sayoro, Aparecida Reis, Glorinha Trindade, mais quem aqui? Selma Renata, Jorge Luiz do Carmo, obrigado Jorge. 25 graus em Júpiter sempre, diz ele, não sei, pode ser, não sei. Não sei em que escala, não sei em que escala, não sei em que escala, se for em Kelvin, está feia a coisa. mas é pelo, a respeito da do mundo superior, claro, os espíritos superiores não tem essa dificuldade, se reúnem no sol, numa boa secreta. Eles criam mentalmente. Sem problema. A Selma Renata também é participando, Meire de Brito, obrigado, Tânia Fonseca, Onéria, Onéria Neves da Cruz, é minha parenta, Onéria, Neves da Cruz aqui, obrigado pela sua participação, mas quem aqui, Cíntia Caruti, lembrando, grande, lá do Ribeirão Preto, lembrando aqui, que a intervenção dos cientistas, sempre se dá, com autorização de Deus, obviamente, Domingas Assis, também participando, Iarani Fardilha, Sônia Martins, Regina Melo, mas quem aqui, a Isabel Mirandela, dizendo que perdoou a filha, e a filha não perdoou, ou, Isabel, se a filha não perdoou, com todo respeito, o problema é dela, o importante é que você tenha perdoado, isso é que é fundamental, agora, se o outro não me perdoou, se o outro não me ama, não é problema meu, o problema meu é amar, eu devo amar, mas, fala Antônio, tem uma coisa que ela tem que levar em consideração, o tempo de caminhada dela, é muito maior, que o tempo de caminhada da filha, perfeito, então, interage comigo todos os dias, isso, então, ela tem que esperar, cada um no seu tempo, e mãe, como dizia o outro, mãe é mãe, é verdade, então, ela tem que esperar, que a filha dela não tem o tempo de caminhada, nesta vida que o seu, então, você tem que aguardar, não querer que ela seja igual também, igual a você ainda, e amar mais ainda, Isabel, lembrar lá o Eclesiastes, há tempo para tudo, lá no Velho Testamento, tá bom, Vera Lúcia Veras, participando também, Jaque Fragoso de Freitas, obrigado, Jaque, mas quem, Linda Santos, Alessandra Prates, Alessandra, um abraço para você, tá sumida, hein, menina, um grande abraço, Vilma Santos, Caio Ferreira, participando aqui conosco, obrigado, Caio, Débora Araújo, lá de Caxias, Cátia Nunes, Zenit, Barreto, Chiu, C-E-B-M, Chiu, X-I-I-U, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Chiu, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Sandra Sampaio, Angélica Salazar, Sônia Faia, Maria Glória Stamile, Shirley do Rosário, mas quem aqui, Maria Glória, Maria Glória Stamile, Noelia Pereira, Glorinha Trindade, e muitos outros amigos participando conosco aqui, Roberta, lá da Califórnia, sempre participando conosco aqui, né, Roberta? Obrigado aqui pela sua participação, pela sua ajuda aqui no nosso trabalho. Antônio, por quanto devo colocar o nome dos entes queridos nas caixinhas de radiação das casas espíritas? Vou lá, boto o meu nome do meu amigo. Por quanto tempo? Tem algum tempo? Olha, aí eu vou dar uma opinião estritamente pessoal. Eu acho que tem que colocar uma vez. Uma vez. Eu aprendi uma coisa com o Horácio Ramazzini, que eu achei muito interessante. Quando a gente ficava pedindo para fazer oração, para fazer oração para fulano, para doutrano, não sei o quê, e via repetindo sempre aquelas coisas, ele falava, olha só, quando você pede ao seu pai um presente de Natal, pai, eu quero uma bicicleta. O pai já ouviu que você quer a bicicleta. Você não precisa falar todos os dias, papai, olha, não esquece, no Natal eu quero a bicicleta. Papai, eu quero a bicicleta. Não esqueça a minha calória. O pai já ouviu que você quer a bicicleta. Então, se você já fez o pedido a Deus, seja para uma pessoa que você está preocupada com ela, seja um desencarnado, seja para você, peça uma vez. Por que Deus precisa ser lembrado toda hora daquilo que você precisa? E além do quê? Isso vai ficar no seu coração. E Jesus disse que o pai atende nossos pedidos antes mesmo da gente pedir. Então, eu acho que se eu colocar uma vez, é necessário. Há pessoas que se sentem mais confortáveis, botando várias vezes, várias vezes, várias vezes, tudo bem, é o conforto de cada um. Eu ponho uma vez e pronto. Perfeito. Antes do intervalo, eu estava falando aqui da Sandra Monegalha, lá de Padre Miguel. Ela fez aqui uma série de comentários, inclusive a respeito do culto do ar. Nós conversamos aqui na semana passada com a Fátima. Ela fez alguns comentários. Obrigado, Sandra, pela sua participação. E a Mônica, lá de Niterói, pergunta aqui para a Fátima. A Fátima não está hoje aqui, tá, Mônica? Tem um monte de Fátima aqui, hoje de calças. Carecas e de calças. Calças compridas. Então, a gente vai tentar responder no lugar dela. A luz da doutrina espírita, como interpretar a expressão que Jesus utilizou na cruz? Pai, por que me abandonaste? Ô, Mônica, a gente estava conversando aqui no intervalo. Para a gente estudar Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente estudar Jesus, seria muito importante que nós estudássemos um pouco da cultura judaica, para podermos entender algumas palavras. Essa expressão, por exemplo, né, pai, por que me abandonaste? Jesus não estava reclamando de Deus. Ele estava recitando o Salmo 22, que começa assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? E esse Salmo é um Salmo profético, é um Salmo, aliás, é um Salmo messiânico, é um Salmo... E é anterior a Jesus. Muito, muito, né, muito. É Davi. É Davi. É muitos séculos antes de Jesus, e é um Salmo em que as pessoas afirmavam que o Messias viria. esse Salmo é um Salmo messiânico. O que Jesus está dizendo naquele momento ali, ele está afirmando para nós que ele é o Messias. Só que como nós pegamos a letra, e não nos alongamos no entendimento do texto, da ideia, da cultura, ficamos meio capenga, como disse aqui, da religião e da ciência. Então é preciso entender, Jesus não estava reclamando de Deus, Ele estava afirmando que ele é o Messias. E esse Salmo 22, depois você pode ver lá, ler, é um Salmo messiânico. Davi escreveu esse Salmo, afirmando que o Messias viria, em algum tempo, para nos salvar. Aquela ideia de salvação que nós já conhecemos. Mas, é interessante que a gente tenha isso em mente. Jesus não estava reclamando, Ele estava só confirmando a sua missão messiânica. Tá bom, Mônica? Um grande abraço para você, e muito obrigado aí pela sua participação. Vamos começar a conversar aqui com os nossos amigos do WhatsApp, o nosso amigo Beto Orlando. Agradecendo aqui, Beto. É da onde que o Beto é? Ele não fala de onde é, né? Um abraço para o Valdemir, Djalma, o Antônio de Padua. Obrigado aí pela sua participação. Muito bom estar conosco. A Vera Lúcia, lá de Niterói. Vera Lúcia Pestana. Gostaria de ouvir a história da vida iluminada de Maria de Magdala e Madalena. Era a mesma pessoa? Sim. Magdala é uma localidade. É a Maria de Magdala. Era o Francisco de Assis. Era uma vila, né? Era o Paulo de Tarso. Isso era muito comum à época, as pessoas pegarem o nome do local. Então, é a mesma pessoa. E se você quiser muitas informações sobre Maria de Magdala, pegue o livro Boa Nova, do Humberto de Campos e do Chico Xavier. Ele traz informações interessantíssimas a respeito da nossa Maria de Magdala ou Maria Madalena. Tá bom? Um grande abraço para você. A Luísa Luzia, lá do Jardim América, Mahatma Gandhi, disse que não perdoaria, justamente porque não se sentia ofendido. Exatamente isso. É o que nós mencionamos aqui. Quem não se sente ofendido, não precisa perdoar nada. Pedro Luís, lá do Valquê, na Escuta, Ana de Niterói. Eu cuido dos meus netos e faço tudo por eles, por amor. Um deles tem um problema delicado. A minha nora é médica e quando ela sai com eles para o lazer, exclui a mim e o meu marido. Isso nos entristece muito, porque nos trata como uma certa indiferença. Gostaria de uma meditação de como devo me comportar para não me sentir assim. Inclusive, também, os ajudamos financeiramente. Antônio, o que você pode dizer lá para a Ana, que está se sentindo excluída, que ela ajuda a filha e a filha... E a filha, não? A nora. A nora. E na hora do passeio, ela não é convidada. Veja bem, esses conflitos não são tão raros assim como se pode imaginar. Ao contrário, eles são muito frequentes. Conflitos entre pais, filhos, sogros, genros e noras. Esse convívio familiar é muito complexo e faz parte da nossa evolução. Justamente nós nascemos e vivemos em família para que possamos acertar as nossas arestas que trazemos de tempos de antanho, na verdade. Porque se nós todos fôssemos lobos solitários, não teríamos como, por exemplo, aprender a perdoar. É o que nós estávamos falando aqui ainda agora. Então, nós, para perdoarmos, temos que aprender a nos amar e a maneira melhor de nos amarmos é convivendo. Porque nós vamos, por força do amor, passando por cima das dificuldades que o convívio traz. Então, por força do amor a seus netos, você é muito capaz de passar por cima de muitas travessuras que eles fazem. Que seus netos devem fazer suas travessuras. Não sei a idade deles, mas quando eles forem mais, um pouquinho mais para frente de idade, vão fazer travessuras mais sofisticadas. Mais graves. quando se casarem, como seu filho, foi criança, jovem. Então, isso faz parte. E a maneira principal que eu vejo de lidar com isso é, um, fazer o que nós estamos falando aqui desde o começo. Perdoar, esquecer, vida que segue, chá para lá, como dizia minha mãe. Vai levando, porque você não vai mudar isso. Não vai mudar a sua nora. não vai mudar o seu filho, não vai mudar as suas netas, nem o seu marido. Só há uma pessoa que você consegue mudar. É você. Então, se você tiver força suficiente para mudar alguma coisa que você acha em você que não está tão boa, ótimo, mas é difícil a beça para nós descobrirmos o que está errado em nós e muito mais difícil mudar o que está errado em nós. Então, vamos fazer o seguinte, ninguém muda ninguém, cada um fica na sua e vamos tentando conviver cada um com os defeitos do outro, com as confusões do outro, com as ingratidões do outro, com os beicinhos do outro, com o chegar para lá do outro, com o olho torto do outro, paciência. É assim que é a vida. Não vou te contar coisa boa. Ninguém veio aqui para o mundo para o bem bom. Nós aqui no mundo para o mal, o mal, gente. Aqui que a gente vai aprender para o bem bom e no reino do céu. Nós não merecemos o reino do céu ainda. Então, vamos nos acostumando com isso aí e tentar passar por cima. A hora que estiver muito duro, pegue o evangelho, lê, faça uma prece, olhe para todos e para você mesmo. Peça ajuda aos espíritos de boa vontade que estão gerindo a sua casa para que deem força a você para tocar o barco para frente. Porque, não há boa, não vai mudar nada, não vai mudar. As coisas vão continuar assim por muito tempo. Alguma coisa, da Jalma, para a Ana lá de Niterói. Sim, sim. Eu aconselho o culto no lar. Nossa querida amiga, limpe a sua mente com a vacina da prece, do silêncio e do recolhimento. Interioriza a calma dentro de você e desfaz a irritação. E continue amando o seu filho, a sua nora, os seus netos, dando o melhor de si cada vez mais. Vai chegar uma hora que ela vai cair em si. Agora, para isso tudo é necessário o silêncio. O silêncio é uma arma invencível. É muito importante fazer silêncio. Comentar, criticar, fazer, não adianta. O Antônio falou sobre tudo isso. É muito importante fazer silêncio, interiorizar a calma para desfazer a irritação que realmente chega a qualquer momento e limpar a mente com a vacina da prece, do recolhimento, do silêncio e o culto do lar. O Ana, tem uma frase, um pensamento de um filósofo francês, inclusive ateu, materialista, mas, a gente aqui é como Paulo, observa tudo e retém o que é bom. Essa parte que ele diz é muito interessante. Ele se chama Jean-Paul Sartre, ou se chamava, porque já desencarnou. E ele diz lá num determinado texto que ele escreveu, aliás, numa peça de teatro. Ele diz, não me importa o que o outro fale ou faça a meu respeito. importa-me sim o que eu vou fazer com isso. Então, ou se a sua nora te convida ou não convida, é problema dela. Agora, o que você vai fazer com esse convite ou não convite? Você vai sofrer? Você vai se desesperar? Ou vai levar a sua vida, cuidar da sua vida, vai continuar a sua vida? Aí, o problema é seu. Nós estamos falando aqui desde o início. Falei agora para a Mirandela, a Isabel Mirandela. A filha, ela perdoa a filha, mas a filha não perdoa. A mesma coisa, Ana. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se o outro não faz, não é problema nosso. Precisamos entender isso para não acumularmos sofrimento. Porque sofrimento é opcional. Eu escolho sofrer. Eu não escolho dor, mas o sofrimento eu escolho. porque tem muita gente sofrendo sem sentir dor. E tem muita gente com dor que não está sofrendo. Claro que tem outros que estão sofrendo também. Mas o sofrimento é opcional. E me perdoe, Ana, mas você está fazendo a opção por sofrer quando não é necessário. Tá bom? Um grande abraço para você e muito obrigado aqui pela sua participação, pela sua ajuda. a Márcia lá de desculpa, de Olaria gostaria muito que do outro lado, já está falando aqui do templo lá do outro lado do plano espiritual, só chovesse. Ama chuva. Que bom, né? Márcia, você ama, mas quem ama o sol e fica ama só o sol e fica muito triste com isso, né? Por isso que Deus não atende os nossos pedidos. Ele atende as nossas necessidades. Ele vai me dar aquilo que eu preciso, aquilo que me ajuda. Tá bom? Um grande abraço para você e obrigado pela sua participação. O Luiz aqui dele, o governador. Olha, a gente faz coisas simplesmente inauditas quando se tem um objetivo bem definido e coragem para prosseguir. as pessoas costumam menosprezar o seu potencial. Os panos quentes podem abafar nossa vitalidade. O medo, a cautela, os preconceitos, os noticiosos, pessimistas e negativos podem criar uma mentalidade de retração. É perfeito, Luiz. Nós precisamos ser, sim, otimistas, positivos, pensar para cima e saber ou lembrar o ensino de Jesus a nosso respeito. Quando ele diz você é a luz do mundo. Faça brilhar a sua luz. A gente ainda está colocando a luz debaixo do alqueire na maioria das vezes. Tá bom? Um grande abraço para você. A Maísa lá do Campinho. Sinto que despertei o meu gostar da doutrina espírita nesta existência. Que bom, né? Você conseguiu. Faça o estudo da doutrina lá no Leão Deli. na reunião pública. Gostaria de continuar em outra existência também. Tudo depende de você, Maísa. Se você estiver firme nesse propósito, com certeza você vai poder continuar no outro lado sem problemas. Um abraço para você. A Ana Cris lá de Nova Iguaçu mandando aqui mil coraçõezinhos para todos nós. Obrigado, Ana Cris, pela sua participação. Quem mais aqui está conosco? Beto Orlando. Grande... Esse coração é para o Djalma. Mandou aqui um monte de coraçãozinho para o Djalma. Obrigado, Beto Orlando, pela sua ajuda. É o primeiro valético que manda coração. Parabéns. Coraçõezinhos para todo mundo. Muito obrigado, Beto. Para você também, Beto. Muito obrigado. Grande abraço e obrigado pela sua participação. Quem é aqui? Luísa, lá do Jardim América. Luzia, do Jardim América. Ela falou aqui da Mahatma Gandhi. E quando não resgatamos dívidas anteriores dentro da família, podemos, por misericórdia de Deus, voltarmos gêmeos siameses? Pergunta... Isso aí são casos... A Luzia. Isso aí são casos que dão como exemplo, mas eu acho muito extremos, não é? A gente não resgata alguma, passa uma existência e não consegue aparar todos os pontos com os familiares, mas não significa que a coisa seja tão drástica a esse ponto. É claro que vai existir antagonismos terríveis entre irmãos ou até mesmo que não sejam irmãos, podem ser até membros da mesma quadrilha, não é? E que sejam forçados por isso, para se acertar, voltar como siameses. Mas eu acho que isso é um caso ainda muito drástico, muito extremo. E cada vez vai acontecer menos vezes, pode ter certeza disso. Ok, um abraço para você. A Maísa, lá do Campinho, voltou a escrever dizendo que eu não respondi. Maísa, então vamos lá com calma. Estamos acabando aqui, mas vamos com calma. Sinto que despertei o meu gostado da doutrina espírita nesta existência. Ok. Faço o estudo da doutrina espírita no Leão Deni e frequento em reuniões públicas no Bezerra de Menezes. Gostaria de dar continuidade no estudo em outras existências também. Em outras existências, entendi, Maísa, que seja... Outra reencarnação. Pois é, que seja de outra reencarnação. Ah, sim, outra reencarnação. Ah, sim, outra reencarnação. Ok. Isso é possível? Sim, isso é possível. Claro que é possível. Eu costumo dizer que quem é espírita de verdade jamais vai deixar de ser espírita. Porque alguém, às vezes, não dizia, ah, minha ideia era espírita e agora é uma outra religião. Entendo, mas ele não tinha estudado doutrina espírita. Quando estudamos doutrina espírita, passamos a ser espírita. O doutor Bezerra de Menezes, quando dá as suas mensagens, ele diz, dos espíritos espíritas que estão aqui. Então, existem espíritos espíritas, existem espíritas católicos, protestantes, ateus, existem tudo do outro lado. Nós escolhemos e podemos continuar com toda a certeza da nossa doutrina. Eu espero, acho que todos nós aqui, esperamos, ter a oportunidade de continuar trabalhando do outro lado. O Djalma quer encontrar a mamãe, mas trabalhando do outro lado. Como espírita. Como espírita. Fazendo palestras, enfim, pregações, trabalhando, servindo, onde pudermos servir. Tá bom? Acho que eu respondi agora, não é, Maís? Você, ok, você agradeceu aqui, nós estamos aqui num diálogo aqui, eu e a Maís aqui, via WhatsApp. Eu falo e ela escreve. Tem mais aqui? Só para a gente acabar, meu nome é José do Grajaú. Estou ouvindo o caso da Ana. Realmente, cada um de nós, cada um de nós passa por situações semelhantes. É o meu caso. Faço prece e silêncio nesse momento. E aí, as coisas se acalmam. A Ana lá de Niterói, que reclamou aqui da Nora. E o José, ele também passa por essa situação. Como lembrou o Antônio José, não é uma coisa rara. Muito pelo contrário. É uma coisa bastante comum ainda num planeta de expiação e provas. Então, somos espíritos inferiores, temos as nossas dificuldades e, claro, vamos ter que superar todas essas dificuldades, mas com trabalho. Tá bom? E os piores dramas não estão fora de casa, estão dentro de casa. Claro, claro. É perfeito. A Heloísa lá da Tijuca, linda as palavras e orientações de todos. Porém, já é a segunda vez que o Djalma sobressai orientando espiritualmente aos ouvintes. Meus parabéns, Djalma. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Como é o nome dela? Heloísa. Menos, Heloísa, menos. Um abraço para você, Heloísa. Obrigado pela sua participação. Estamos fechando aqui. Agora sim, vou acabar no tempo, para não ultrapassar o tempo aqui do Cláudio. Estamos fechando aqui o nosso programa. Acabou o nosso tempo. Agradecemos mais uma vez aqui ao Djalma e ao Antônio de Pado, que está aqui conosco. O Cláudio e o Caio ali na técnica, nos auxiliando. A Sheila lá no telefone. e você do outro lado. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos Ouvintes.